Quem é gradão? Ei! Cota só! Vamos lá! Vem cá! Tem que ver nada nisso! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai, vai, vai! Vem cá, vem cá! Vem cá cá! Deixa aí, Martão vem de cá. Olha aí, ó, ele partiu. É, é, é. Olha o bala em mim, velho. E aí, Lando? E aí, mano? Não tô grafando. Não posso falar dele que não serve aqui, não. Tô filmando aqui. Já começa a narrar aqui. Eu sei de novo. Não tem jeito, não. Se vira! Ei, Toninho! Toninho! Estou me apeidando. Marcação aí, marcação aí. O Ejército. Ele domina a bola. Olha pra quem chuta. Cruzamento. Dá na área. Pelo atacante. Olha o primeiro gol, tirou. Foi no cruzamento, deu no gol. Cega rasgando o zagueiro. Se não faz o contra-ataque. No número 7, com a coluna dominada. Já não, Edson. Domina a bola. Vê quem passa, segura a bola. Tava na área de primeiro. Tô, cruzamento, é no lance. Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Opa, aí. Arnaldo, isso não foi falta, não, Arnaldo. Não, já declara. Ele foi na bola, jogou limpo. Pegou só a bola. Bom, o salgulhar está jogando. Já tocou no... Sem camisa. Tinha que dominar a bola no contra-ataque. Nézão, justa para a primeira. Primeira. Desculpa ainda, não parece que era você. O que é o lado preto? Opa! Francisco, domina a bola direitinho. Mani, domina a bola direitinho. Meu caro que tá com a bola dominada. Francisco, recupera a bola, dá no acusamento. Nézão, bola dominada. Deu o Pierro Mercadinho na pista. Limpa o zagueiro. Limpa o bateu. Chegou o zagueiro, chegou cortando tudo. Toninho Barrigudo recebe a bola. Já topa do comelão do jogo. O comelão do jogo, pega a bola direitinho. O zagueiro. A oficina na bezerra. Opa, na cara. Mais uma bola na cara. Legal, legal, legal. Espetacular. O Céreo domina a bola. Para cima de Mani. Ela é dura. Habilidade do combino. Opa, chegou rasgando. Não foi dessa vez, meu querido. Mani, opa, recuperou. Opa. Chamou para dançar. Opa. Chamou para dançar. E a torcida? Olha a torcida do time. Como está a torcida aí? Time, a torcida aí. Faz no... Como é? Vamos lá, como é? É o Carnaval. Aí vai na ola. Aí já volta e fica para a bola. Não é. Não é a bola dominada. Campo de campo. Olha o festivo do time. Cruzamento da área. Tira, Toninho. Orra, diabo. Opa, ali perto do... Vem aí, olha. Chico. Dominado. Semida Verardo. A oficina precisa ir na pista. Olha, vem Chico. Chegando é para limpar a gênia que ele limpou os dois. Lavar o Cumelão. Que não sei o nome. Luzeneldo com o Cumelão. Domina a bola. Feliz foi cortou. Cruzou na área. Chega na Técio para cortar a bola. Opa, ei. Arnaldo. Isso foi falta não para o amarelo, Arnaldo? Não, jogou da Clara. Escarregou no gramado. Não, vai acabar a ferração. Chuteira de trava. Baixa, não é que acontece isso. Perrapa. Toninho, vai. Toninho. Toninho ali, olha. Grave-lhe, olha. Corre muito. Toninho. Pega o pé na bola. Olha aí. O atacado do time. Francisco. Domina a bola bonito. Dá no Naé. Dá no Naé, Francisco. Naé. Opa, não foi nada. Não foi nada. Está impedido, viu, Naé? Está impedido. Netinho. Netinho Fideverardo. Domina a bola bonito. Ataca no 7. Olha o 7 que está pegando a bola. Pede na bola. Francisco, pede a bola. Olha a chance do gol. Está pintando o gol. Ele é habilidoso. Opa, chegou o Francisco rasgando, olha. É Chico. Vai dar no Toninho. Ei, ei. Duas bolas jogando. Me dá certo. Toninho. Só essa bola, mano. Por que você quer essa bola? Já vê, Verardo. Light como atleta. Ataca no Francisco. Verardo. Uma loia para a torcida. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso. Aí é atacante. Aí joga, já me dá auxílio para você, né? Vê os fãs. Vê os fãs. Os fãs é isso aí. Aí, Tomás. Tá que eu peço nesse bicho aqui, olha. Francisco, pega a bola no ataque de defesa. Opa, tocou para Toninho. Toninho agradece. Tocou no Cumelão. O Cumelão acordou com as bonitas. O cruzamento na área para fazer o gol. Olha a chance do gol. Tira, Verardo. Na última chance do time. Oficina Bizerra. Para cada um do primeiro tempo. Cinco minutos e cinquenta e dois segundos do primeiro tempo. Oferecimento. Casas Bahia. Tira, Verardo. Deixa a combina dominar o zagueirão aí. É o Botafogo. No próximo temporada vai jogar o time do Francisco. Olha o contra-tec do time. João Velanche. Faz que domina a bola. Olha a queda-cabeça. Cruzura. Não é, olha para o chuteiro. Eita. Que chuteço. Lá vai Maninho com a bola recuperada. Não driba, eita, menino. Não é. Opa. Não é. Em mim. Em mim. Eu estou, eu estou. Francisco, recupera a bola. Está chegando. Dá no cruzamento. Toninho. Opa. Nos queixo. Não, mostra. Não é. Eita, saiu um, dois palmos na linha de fundo. Que jogão aqui no Parque Graviola. Aqui no Graviola, aliás, parque. Graviola, aliás, parque. Jefferson, recupera a bola. Dá em Maninho. Maninho, sai que eu vou recuperar do time. Sem camisa. Vai dar em Chico. Chega Maninho. Chega a beirada para cortar. Recupera a bola. Dá uma bola dominada. Ele e Chico. Sai rasgando. Recuperando. Opa, que ele do toque na E. A cachaça ajudou, mas não tem nada não. Maninho, quer inventar também, mas não deu certo. Daí Tony, oh. Pronto. Francisco. Daí Naê. Naê perde a bola. Naê quer fechar o vôlego. Daí Naê, o gol. Sai quatro palmas da hora antes de pegar a bola. Olha aí. Vai Chico. Que isso, mano? Fala três minutos. Três minutos. Na frente do outro, tá aí, mano. Gerson, pega a bola. Pede a bola. Dá na... Opa, dá na... O chutou para cima. Que beleza, que beleza. Netinho. Netinho, filho de Everardo. Ele vai dominado. Chega para cortar. Não deu certo. Não corte no outro. Na terça. Cruçou na área. É um perigo. Chega, Everardo. Chega, Everardo. Cortando. Recupera a bola. Dá na área. Contra-ataque. Tony. É uma hora ou não? Não, mas três minutos, macho. Três? Sim. Aí, Nóé. Dá em recuperar a bola. Nome nada. Chega. Ocumelão. Opa, recupera a bola. Dá em Chico. Chico ainda até... Opa, Natan. Chegou rasgando a bola. Ocumelão pela bola para a direita. Ocumelão. Ocumelão. Ocumelão pela direita. Ocumelão pela direita. Chega, Everardo. Cortando. Recuperou o Chico para o time sem camisa. Dá um corto debaixo das pernas do Cumelão. Dá um chute na... Ah, o gol. O zagueiro corta. Já vai o Francisco do time com camisa. Acupere a bola. Ocumelão chega para cortar com o coxinha. Já vai cortar no cruzamento. Já chega o zagueiro, maninho, para cortar do time sem camisa. Aí, o zagueiro correu. A danara para o time sem camisa. Chico muito perigoso. Pegando a bola no fundo. Olha para ali o cruzamento. No invento vai cruzar. Ocumelão contra o zagueiro. Bata no gol. Para fora. Para fora o time sem camisa. Para aquele jogo. Zero a zero. Nove minutos do primeiro tempo. Sim. Nove minutos e sete segundos. Tá bom. Opa, dá zero. Os jogadores estão jogando errado, mas só para os atacados do Francisco. Francisco do time Pedro vai dar na E. Não, é com a bola recuperada, dá no zagueiro. Olha a coisa. Passa em militônia. Passa em militônia. Bateu junto no gol. Pegou a mão na bola, saiu cortando errado. Escantei para o time sem camisa. Olha a torcida que eu vou entrar aí. Fura a torcida. Vai, grita. Olha a torcida do time aí. É final de campeonato, menino. Vai, macho. Aí. É final de campeonato. Falta 15 minutos, segundo para acabar o jogo. Não, tá acabando. Olha lá, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos para acabar. Aí. Tempo esgotado. Acabou. Aí, eu não estou mentindo. Isso aí.